Pintou paixão no nosso olhar Acho que ela quer me namorar Me aproximei, me entreguei Sente que entre nós ia rolar Você mostrou o caminho Não estou mais sozinho É por emoção Estou pronto pra amar você Amor, carinho e afeto Ter alguém por perto Poder se entregar Sempre juntos Sem medo de errar Primeiro beijo é o meu primeiro amor Gostoso é namorar Beijo inocente Primeira namorada É tão bom amar Primeiro beijo é o meu primeiro amor Gostoso é namorar Beijo inocente Primeira namorada É tão bom amar Pintou paixão no nosso olhar Acho que ela quer me namorar Me aproximei, me entreguei Sente que entre nós ia rolar Você mostrou o meu primeiro amor Primeiro beijo é o meu primeiro amor Gostoso é namorar Beijo inocente Primeira namorada É tão bom amar Primeiro beijo é o meu primeiro amor Gostoso é namorar Gostoso é namorar Beijo inocente Primeira namorada É tão bom amar Primeiro beijo é o meu primeiro amor Gostoso é o meu primeiro amor Gostoso é namorar Beijo inocente Primeira namorada É tão bom amar Primeiro beijo é o meu primeiro amor Gostoso é namorar Beijo inocente Primeira namorada É tão bom amar Primeiro beijo é o meu primeiro amor